Música Eu declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Externa sobre propostas para análise do enfrentamento da tuberculose. Encontra-se à disposição na página da Comissão na internet a ata da segunda reunião realizada no dia 5 de dezembro de 2023. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123 de 2020, não havendo quem queira retificá-la em votação à ata. Os que aprovam permaneçam como se acha aprovado. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da Comissão na internet. Daremos início agora à segunda audiência pública da Comissão. Esclareço que essa audiência cumpre decisão do colegiado em atendimento ao requerimento número 1 de 2023 de minha autoria, dado o motivo também que eu acho importante mais parlamentares participarem. Eu vou ficar sentado aí um bom tempo assistindo essa audiência pública, importante. Informo que o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério do Desenvolvimento Regional não puderam comparecer devido à incompatibilidade de agenda. Desde já gostaria de agradecer aos convidados a disponibilidade em colaborar com os trabalhos desse colegiado. Bom, eu vou convidar... São os mesmos que estão aqui nessa página, não é? Sim. É, acho que foi autorizado. Pode chamar por aí. Bom, primeiro gostaria de convidar o doutor Draúrio Barreira Cravo Neto, diretor do Departamento de HIV AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Vizidência de Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Eu pedi um salva de palmas, porque aqui a gente não pode deixar também, não é? A gente vem da Bahia, as pessoas da Bahia fazem palmas, sabe? E para você merece todos esses palmas. Tiago de Melo Moraes, coordenador-geral de Ciência da Saúde, Biotecnológicas e Agrárias, Secretaria de Política e Programa Estratégico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado. Márcia Pado Aviana, coordenadora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Família. Seja bem-vinda. Ana Carolina Santana Moreira, da Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ana Carolina, seja bem-vinda. Dayane Andrade, você está vendo que aqui tem até, o Ismael tem até Dayane aqui também. É o nome da esposa do Ismael. Dayane Andrade, coordenadora-geral Substituto de Estratégia da Educação Básica do Ministério da Educação. Obrigado. Meu caro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, confirmar, mas não veio. Quem está representando o Ministério da Justiça? Não tem. Daniel Canavesi, coordenador-geral de acompanhamento da Política de Saúde Indígena do Ministério dos Povos Indígenas. Tenha bondade. Eu tenho só uma cadeira para passar para o Ismael. Como é que você está? Tudo bom? Tudo jóia. Convido também o nobre deputado Ismael Alexandrino, que logo que a gente passar a primeira palavra, já para vir aqui à mesa, eu aí peço substituição para ir para ficar no lugar de Vossa Excelência. Bom, para melhor adiamento... É que o óculos é para perto, aí quando eu boto para longe. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. O tempo concedido aos convidados será de 15 minutos prorrogados a juízo da comissão. Os deputados interessados em fazer perguntas aos convidados deverão escrever-se pelo aplicativo InfoLeg. Dispõe de três minutos para interpelações. Bom, antes de passar a palavra, eu queria mais uma vez agradecer a todos os presentes. Eu vou passar agora para a plenária. E dizer que esta reunião do Ciedes, que é a primeira reunião formal do Ciedes com o Parlamento, ela é muito importante para o andamento da comissão externa. Nós tínhamos feito três reuniões, uma delas já foi feita e uma visita em Loco, Márcia, que será feita a Amazonas. Fernanda também vê isso. A gente... Nós temos uma ideia, e essa ideia foi discutida no plano de trabalho, plano de ação da comissão, com o Draura e com vários, de que a gente pudesse focar em um Estado. É natural que o presidente Lula... É natural que nós, quando estamos na diplomacia parlamentar, ontem eu vi, inclusive, o presidente da Casa, Arthur Lira, discutindo com as... debatendo com as mulheres, que são também do Parlamento 20, das ações das mulheres. Estará chegando a presidente da Assembleia Geral de Angola, vários outros presidentes estão chegando. Então, uma diplomacia parlamentar, é natural que a gente discurse e debata sobre a tuberculose, assim como a gente fez na ONU. E eu pensei muito, e por isso essa digressão foi importante, por isso faço essa digressão antes de dizer que é por que escolher a Amazonas, e nós fizemos a avaliação do seguinte. Nós temos, em média, 80 mil casos ainda, isso, novos, no Brasil por ano. Precisaríamos ter 27 a 30 mil para atingir a meta da erradicação da tuberculose até 2030 como problema de saúde pública. Confere os dados, mais ou menos, não é isso? Bem, você não vai conseguir fazer isso do à noite para o dia, no impacto que a gente quer de gerar resultado. Até porque nós que atuamos, o Ismael, que foi secretário de Saúde, a Fernanda, todos vocês da sociedade civil que estão aí, sabem que se a gente continuar avançando numa política do tamanho continental do país, sem que a gente faça um projeto piloto, pode ser que ao final dessa política a gente consiga até ir para 2030, pode ser que não. Mas pode ser que esforços sejam feitos em Pernambuco, por exemplo, e que Pernambuco a gente consiga erradicar, e que dado ao tamanho de Pernambuco ou da Bahia no continente Brasil, ele não tem o impacto que a gente necessite para levar ao mundo, já que nós estamos hoje com o presidente da República no comando do G20. Nós estamos no comando do BRICS. Então, nós estamos hoje em uma posição estratégica. Por isso, uma ideia, deputado, nobre deputado Ismael Alexandre, é a seguinte, o Brasil é visto lá fora por dois cenários, e a gente não pode fugir disso, dois cenários imediatos. Eu gostaria muito e sempre gosto do meu estado da Bahia, do estado de Vossa Excelência, Goiás. Mas, geralmente, quando nós vamos afora o Brasil, é a Amazônia que a gente vê e é o Rio de Janeiro. Geralmente é isto. As pessoas acham que a capital está no Rio e que a Amazônia é o local onde está toda a circunstância. Bom, o que é que isso nos leva ao debate da tuberculose, meu caro Hermes? Leva exatamente que a Amazônia hoje é o primeiro estado em números relativos do país. Então, a coincidência gera uma ação de impacto nacional. Se fosse a Amazônia e não fosse o primeiro estado, esse impacto não teria a visão do que nós queríamos. A Amazônia é vista como o estado brasileiro com maior repercussão, dado, inclusive, a escolha do presidente da República para a COP30 ser na Amazônia, não na Amazônia, que é no Pará e, portanto, naquela região. E, por isso, estrategicamente, a Comissão Externa provocou o Ministério da Saúde e agora provoca o Ciedes para que a gente busque a Amazônia, a Amazônia, como plano piloto. Porque, veja, segundo o Drauro me disse, se os números não estiverem me faltando, a Amazônia hoje são 6 mil casos novos por ano. Conferem? Portanto, se eu reduzisse isso, eu teria que reduzir 2 mil casos novos por ano. Então, o impacto de você fechar no programa piloto, que o Ciedes focou na Amazônia e que lá na Amazônia, claro que vai focar no Brasil todo, mas no projeto piloto nós reduzimos, readicamos a tuberculose em 2030 em um estado brasileiro importante com visão mundial, isso dará a sensação da causa e efeito de um programa piloto. É isso que nós vamos constar no relatório. Por isso, a missão externa para a Amazônia, está claro? Poderia ser para a Bahia, poderia ser para o Pernambuco, poderia ser para o Rio, mas a estratégia do primeiro estado é exatamente o que é o primeiro, proporcionalmente em número de casos de tuberculose, é um estado visivelmente para uma ação, e é um estado que, evidentemente, tem uma população indígena muito grande que nós precisamos trabalhar esse assunto lá. Então, a afetação da tuberculose, o impacto da população carcerária nos indígenas, população em situação de ruim, nos outras situações, nós estaríamos focando na Amazônia. Então, essa é a provocação que eu faço, e por esse motivo a quarta reunião e última audiência pública será uma visita em loco, e eu provoco o Ciedes para que nós possamos fazer este projeto piloto, todos os ministérios, em um só estado. Porque ficará mais fácil, pelo menos na apresentação da COP30 em novembro do ano que vem, a gente dizer, erradicamos aqui com determinadas ações. Ou se a gente não conseguir erradicar essa situação até 2025 num estado piloto, pelo menos teremos ações conjugadas em um local só, para que a gente possa demonstrar essas ações, o que é que terá feito isso. Isso foi aprovado pela nossa reunião, nós falamos isso na primeira reunião da Comissão Externa, e também provocamos a ministra Nízia. E, para finalizar, eu não tive esta ideia, por uma ideia exclusiva de uma ação, de um país que nos reuniu, se reuniu com a Fernanda. Você está lembrando? Essa televisão é boa, mas ela tira a visão. Mas você está me vendo, não é? E eu estou lhe vendo sempre. Estamos sempre conectados. Então, eu, a Fernanda, não sei se a Márcia estava, com o Galo e a ministra da Saúde do Uruguai. E essa reunião foi, portanto, em Nova York. E eles trouxeram a proposta de erradicar o Uruguai. Mas me consulta aí, Hermes, agora, qual a população da Amazônia e qual a população do Uruguai? Então, na hora, eu disse bem. O Uruguai vai apresentar, de fato, um impacto positivo. O nosso deputado Galo fez essa mesma conjugação no Uruguai. Só que, proporcionalmente, o Uruguai, teoricamente, deve ser proporcionalmente o tamanho da Amazônia. Então, a gente estará apresentando o mesmo resultado de um país da América do Sul, focado em um Estado com maior prevalência de tuberculose e o Estado que terá visibilidade mundial. Essa foi a estratégia. Só confirma aí. Portanto, essa foi a estratégia e, por isso, só vamos fazer uma comissão externa, para dar tempo. Pronto. Amazonas, 3,900. Uruguai, 3,400. Então, o avanço que teremos no Uruguai será, proporcionalmente, o mesmo que nós apresentaremos, porque eles fizeram o mapa de fazer isso até 2025. Acho que foi isso, ou 2024. Então, nós teremos o mesmo resultado que um país, em um país continental como o Brasil, na Amazônia. Isso eu queria deixar como proposta da comissão externa, que já foi feito anteriormente, mas é importante que o Executivo entenda essa estratégia para que a gente possa ir na mesma direção. E, nessa visita da comissão externa, todos os ministérios irem para a gente verificar a situação, especialmente os ministérios de povos originários, que eu acho que é muito importante para que a gente, povos indígenas, indígenas e originários, só indígenas. Então, povos indígenas, para que a gente possa, nesse momento, focar no alvo que é a Amazônia. Então, eu queria deixar essa explicação e agradecer mais uma vez por todos, pela disponibilidade de todos e passar, ato contínuo, a palavra ao meu dileto companheiro de partido, meu amigo, o nobre deputado Ismael Alexandrino, para que eu possa, como autor, sentar aí para ver V. Exª conduzir com brilhantismo, que V. Exª o tem, vice-presidente da Comissão de Seguridade Social, que eu tenho muito orgulho, saúde, ter presidido, a condução dessa reunião. Muito obrigado a todos e aí, portanto, passo a palavra ao Ismael Alexandrino. Obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. É um prazer estar aqui nessa comissão externa e recebendo cada um de vocês para que possamos conversar sobre um assunto que ele precisa ser prioridade no nosso país. Gostaria de cumprimentar todos que compõem a mesa, agradecer ao nosso líder da bancada e um grande conselheiro meu, deputado federal Antônio Brito, que tem muito comprometimento com essa pauta, que tem muito conhecimento dessa pauta e que muito me honra, nesse momento, poder temporariamente substituí-lo aqui para que possamos contribuir com esse debate, debate esse, que eu que sou um defensor intransigente do nosso sistema único de saúde, que eu tive a oportunidade de gerí-lo na sua esfera pública, terceiro setor e também privada, e essa temática, ela precisa ser uma preocupação de todos e ela é, sim, interministerial. Acho que é muito feliz essa escolha do piloto ser na Amazônia, porque talvez o estado da Amazônia seja a maior diversidade de peculiaridades e de dificuldade. Populações ribeirinhas, distâncias absolutamente distantes, pós-originários, enfim, a Amazônia, eu acho que ela reúne essa diversidade total e delimitá-la como um piloto, e, sobretudo, do ponto de vista populacional, semelhante a países que já estão fazendo esse trabalho, eu acho que é louvável. Então, dando continuidade aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez o doutor Draurio, o Tiago, a Márcia, a Ana Carolina, a Daiane, agradecer, mesmo estando ausente, mesmo estando ausente, o ministro Ricardo Lewandowski e o Daniel também. Então, para dar continuidade a essa nossa discussão, eu passo a palavra agora por até 15 minutos ao senhor Draurio Barreira Cravo Neto, diretor do Departamento de HIV, de tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério de Saúde. Doutor Draurio, o senhor tem a palavra por até 15 minutos e teremos prazer em ouvi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todos e todas. É difícil retornar a essa casa depois de 14 anos, deputado Antônio Brito, quando nós começamos a discutir a questão da criação da Frente Parlamentar contra a tuberculose e não refletir sobre tudo que aconteceu nesse período de uma forma bastante sintética, como o deputado Ismael já me falou, tem 15 minutos, mas é importante que todos estejamos na mesma página nesse momento. Porque em 2012, quando foi criada a Frente, nós tínhamos na OMS, na Estratégia Global, uma perspectiva de controle da tuberculose, que era a estratégia de Stop TB na época. E o Brasil foi porta-voz de uma mudança de paradigma, de transformar uma perspectiva de controle numa perspectiva de eliminação, eliminar a tuberculose até 2030. E o Brasil foi o porta-voz disso na Assembleia Mundial da Saúde de 2014, aí com a cooperação já dessa Casa do Parlamento Brasileiro, na formulação da estratégia NTB, fim da tuberculose, e foi aprovado por unanimidade em 2014, passando a vigir a partir de 2015. E nós estamos nessa perspectiva da Agenda 2030, de eliminação de uma série de doenças até o ano 2030, que não pode ter uma perspectiva apenas biomédica. A tuberculose existe, datado, há mais de 5 mil anos. Isso comprovado cientificamente. 3 mil anos antes de Cristo, a gente já tinha registros nas múmias do Egito da presença da tuberculose. A gente já tem o diagnóstico de tuberculose há mais de 100 anos, desde a descoberta do bacilo e do microscópio, no século XVI, foi lá identificado o bacilo há mais de 100 anos. A gente tem tratamento desde a década de 50 do século passado, portanto, há mais de 70 anos. E a gente tem até vacina para tuberculose, também vacina centenária. No entanto, ela continua resistindo ao longo do tempo, e nos últimos anos, dada a questão social, teve um recrudescimento muito importante e preocupante. Então, o governo federal, junto à sociedade civil, trouxeram a proposta de um trabalho articulado entre os vários ministérios, são hoje 14 ministérios, para que a gente enfrente não só a tuberculose, mas simbolicamente foi a tuberculose escolhida como o Comitê Interministerial de Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente, ou seja, as doenças da pobreza, na perspectiva de a gente respeitar um acordo internacional do qual nós somos signatários, que é a Agenda 2030. Bom, nessa perspectiva, foi criado o Comitê Interministerial, o CIEDES, e aí, acho que, pelo que o deputado Antônio Brito falou, e o deputado Ismael Alexandrino reforçou, nós temos a necessidade da sinergia de uma série de outras agendas, inclusive, com a participação muito efetiva desta Casa e das várias frentes, eu posso citar aqui pelo menos três, a Frente Parlamentar Contra a Tuberculose, a Frente Parlamentar da HIV, AIDS, Hepatitis Virais e ST, a Frente Parlamentar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além das comissões, da Comissão de Saúde e outras comissões que são fundamentais para a visibilidade necessária para essa política que tem que ser não só executada pelo Poder Executivo, mas com a participação efetiva do Parlamento e da Sociedade Civil. Então, pela primeira vez, a gente tem a perspectiva... Alguém passa? Eu passo? Como fica aqui? Opa, obrigado. Eu, na verdade, não tenho a pretensão de fazer uma apresentação, eu queria mais trazer esse recado, mas dizer a vocês, e eu vou citar dois ou três slides aqui apenas, de que a comissão, o Comitê Interministerial de Eliminação da Tuberculose, ele é, Ipsiliteris, o objetivo terceiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eu acho que vocês não conseguem ler, nem eu consigo ler, porque o meu óculos também é para perto, deputado, então, mas eliminar, eu sei meio de cor, eliminar a epidemia de AIDS, de tuberculose, de malária, de doenças veiculadas pela água e outras doenças infecciosas. Em suma, eliminar as doenças determinadas pela pobreza. Quando a gente fala na eliminação, a gente não está falando de alguma coisa mistrata, porque no hemisfério norte, nos países desenvolvidos, nenhuma nenhuma dessas doenças, dificilmente vocês conseguirão ler daí, mas eu cito, doença de Chagas, quistossomose, filariose linfática, malária, onxercose, tracoma, tuberculose, AIDS, hepatites e ranceníase, com exceção da AIDS e da hepatite, essas doenças já foram eliminadas nos países ricos. todas elas. Se a gente pega, e aí o exemplo demonstrativo que o deputado nos trouxe aqui do Amazonas, se a gente pegasse, por exemplo, o Estado, o Distrito Federal, o Distrito Federal já atingiu a eliminação da tuberculose com problema de saúde pública. A gente está com 9,5 casos de tuberculose com 100 mil habitantes. Então, é possível, é possível, a gente não está propondo nada que seja lunático, a gente está propondo algo que é extremamente factível, mas que para isso precisa ter realmente uma agenda de sinergia entre o Executivo, entre o Parlamento, a sociedade civil e, não serei aqui hipócrita de dizer que a gente faz isso só com boa vontade e vontade política. É preciso recurso. E essa casa hoje é uma casa de muito poder econômico, inclusive, por meio de suas emendas, dos deputados, das comissões, das bancadas. E eu acho, eu acho que eu não vou nem usar meus 15 minutos, porque o recado que eu queria compartilhar com vocês é esse, é que nós temos a possibilidade de fazer história. E eu vou dar um exemplo muito próximo do que a gente está discutindo aqui. 120 anos atrás, com as condições muito mais adversas, com conhecimento científico muito mais incipiente, sem a tecnologia, sem todas as ferramentas que nós dispomos hoje, havia uma cidade no Brasil, com 700 mil pessoas, que era conhecida como o cemitério dos estrangeiros, porque tinha varíola, tinha febre amarela, tinha peste bubônica, tinha tuberculose, tinha todas as doenças com exceção da AIDS, que nós estamos querendo até hoje acabar. E para essa cidade tornar-se minimamente habitável e também acabar com esse estigma do cemitério dos estrangeiros, uma pessoa foi chamada, o diretor de saúde pública, para eliminar as pestes da cidade. Os meios não foram os mais democráticos, mas em três anos, e a gente hoje tem a perspectiva de seis anos para eliminação, mas em três anos, essa cidade conseguiu eliminar a febre amarela, a cólera e a peste bubônica. A varíola, desculpa, não foi a cólera, a varíola e a peste bubônica. E essa cidade, vocês todos conhecem, é o Rio de Janeiro, do século passado. E essa pessoa que coordenou esse esforço foi Oswaldo Cruz, que todos conhecem. Então, mais uma vez, além da gente não ter essas doenças no hemisfério norte, nos países desenvolvidos, nós já fizemos aqui, neste país, na então capital do país, uma demonstração de que é possível eliminar doenças de uma gravidade muito maior ainda. A questão da varíola foi a única doença, deputado, erradicada do mundo inteiro, porque é preciso vacina e é preciso que todos sejam vacinados. Por isso, a gente precisa de mais tecnologia também, novas ferramentas, inovação, melhores vacinas, melhores diagnósticos e mais rápidos e um tratamento mais curto, porque hoje o tratamento da tuberculose leva seis meses, levando a falsa sensação de cura muito rápida e o abandono do tratamento, que é um grande desafio que a gente tem. Então, acho que a gente hoje tem todas as ferramentas necessárias e precisamos de recurso para implementá-las, capilarizar. Eu acho que a questão do Amazonas é fundamental para dar o exemplo de uma situação alarmante e a gente conseguir fazer com que o Amazonas atinja a meta, como o Distrito Federal já atingiu. Então, realmente, é um prazer poder estar fazendo essa discussão aqui hoje no Parlamento e muito feliz que, quando a gente começou essa discussão do Comitê Interministerial, no dia 3 de março do ano passado, portanto, praticamente um ano atrás, a ideia foi levada à ministra e, dali, a gente começou a trabalhar nessa perspectiva, era uma perspectiva da saúde. E, hoje, a gente tem aqui na mesa seis ministérios para discutir uma doença. Tem a saúde, a ciência e tecnologia, desenvolvimento social, direitos humanos, educação, povos indígenas e, ainda que não presente, mas totalmente envolvido, o Ministério da Justiça. E, no total, são 14. E, com esses componentes, a vontade política, um programa de governo e recursos para isso, eu não tenho dúvidas que a gente pode realmente eliminar a tuberculose e todas essas doenças determinadas e perpetuadoras da pobreza. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Draurio. Eu acho que, além de, ficou muito claro que é possível essa erradicação, ela é absolutamente necessária. E esse engajamento, deputado Antônio Brito, interministerial, ele é fundamental. E eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu já observei o plano de trabalho do senhor muito bem detalhado, os cinco pontos, mas eu gostaria de um engajamento de um ministério a mais, que é o da comunicação. Nós, e eu tive a oportunidade de enfrentar na linha de frente como secretário a pandemia COVID-19, e nós, diariamente, perdíamos espaço pela comunicação. A ocasião, uma comunicação contrária ao que a gente estava propondo ao enfrentamento, mas eu acho que a comunicação, em última instância, eu costumo dizer e brincar, que ela faz parte da perpetuação da espécie. E qualquer projeto de governo que tem essa abordagem interministerial, que tem apoio do parlamento, o nível de complexidade dele exige que a comunicação seja absolutamente efetiva, eficiente e eficaz. Então, fica só a título de sugestão, porque se não tiver o engajamento e o governo federal abarcar isso do ponto de vista comunicacional, a gente perde um pouco a nossa força. E eu fico muito satisfeito que temas complexos exigem soluções complexas e engajamento de muitos. E, sobretudo, essas doenças que têm um estigma muito grande relacionado à questão econômica e social, nós precisamos abordá-la da forma mais complexa possível, mais responsável possível, interministerial, sim, e a comunicação fica só apenas a minha sugestão, estou presidindo temporariamente essa mesa, mas eu senti falta e até olhei aqui no plano de trabalho, líder Brito. Queria propor à Vossa Excelência que nós dois juntos fizéssemos o requerimento de sugestão dessa pauta à Presidente da República antes mesmo do resultado do relatório. que eu acho que é fundamental, eu sei que a SECOM participa, a SECOM é mais a área que está desmembrada e a gente fará isso juntos para que o governo federal faça essa ideia estratégica e inteligente de Vossa Excelência. A saúde, ela não pode ter a comunicação, deixar de ter a comunicação como um oleado, nós precisamos disso. Então, dando continuidade aqui, eu passo a palavra agora por até 15 minutos ao senhor Tiago de Melo Moraes, coordenador-geral. Biotecnologias e Agrárias da Secretaria de Políticas e Programas de Estratégia do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Com a palavra, doutor Tiago. Obrigado, deputado. Agora foi. 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 Obrigado, deputado. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas presentes, falar do prazer que o MCTI tem de participar dessa comissão, de um tema tão importante e que a gente entende que o MCTI pode ter uma contribuição importante para esse enfrentamento do problema. Eu não combinei com o Draurio, mas logo no final da apresentação dele, da fala dele, ele mencionou a necessidade de mais tecnologias para o enfrentamento desse problema. E eu acho que é justamente isso o papel do MCTI, fomentar o desenvolvimento dessas tecnologias e como isso... Na verdade, eu acho que o grande desafio como Ministério da Ciência e Tecnologia é como transformar todo esse conhecimento que a gente já tem dentro das nossas universidades, dos nossos institutos de pesquisa, em produtos que atendam a necessidade da população. Eu trouxe uma apresentação muito rápida, só para eu não me perder na fala. como já foi apresentado, eu sou coordenador-geral da área de Ciências da Saúde e Biotecnológicas Agrárias do MCTI. Trabalho na Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos. É uma secretaria dividida em dois departamentos. Um, um departamento de programas temáticos com três coordenações que trabalha com a área das Ciências Humanas e Sociais, Ciências do Mar e Ciências da Saúde e Biotecnológicas Agrárias e um outro departamento mais voltado para questões de clima e sustentabilidade com duas coordenações. Uma de Ciências do Clima e de Biodiversidade e Ecossistemas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ações que a gente trabalha no âmbito da nossa coordenação e que poderiam, de certa forma, contribuir também com a pauta. A primeira nela é a iniciativa Brasil Biotec, que é uma rede que o MCTI montou em que reúne diferentes atores, setores privados, setor acadêmico, com a ideia de colocar todo mundo no mesmo patamar, na mesma mesa, para que a gente consiga acelerar a transformação do conhecimento desenvolvido na área de biotecnologia em produtos. Então, essa rede foi criada nesse sentido. Menciono também o Centro Latino-Americano de Biotecnologia, que inicialmente ele foi criado como uma cooperação Brasil-Argentina, hoje ele é um centro latino-americano. Em 2019, o Uruguai entrou no centro, foi oficializada a entrada do Uruguai. no ano passado a Colômbia, esse ano a gente já tem Peru e Paraguai como observadores. E é uma ferramenta importante de cooperação científica, que a gente poderia utilizar não só olhando o problema da tuberculose no nosso país, mas como toda na América Latina. E é uma ferramenta que já está bem consolidada, e que a gente poderia utilizar tanto para projetos de pesquisa colaborativos, quanto para a formação de recursos humanos na área. Temos a Rede Vírus, que teve um papel importante no enfrentamento da Covid, e o Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia. Aí é mais uma cooperação de sul global, envolvendo diferentes países. O centro, ele tem três, tem três sedes físicas. Uma fica na Itália, a segunda em Cape Town, na África do Sul, e outra em Nova Delhi. O Brasil está criando um centro regional, um laboratório regional do SGB aqui também, na USP, mais voltado para questões de medicina personalizada. Mas é uma outra ferramenta que a gente poderia utilizar no contexto de cooperação científica para o enfrentamento desse problema. Esse aqui é o delineamento das orientações estratégicas do MCTI. A gente tem a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, ela traz macro temas, que depois se desdobram em temas mais específicos, como o caso aqui, seria o plano setorial da área da saúde, e sempre alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí eu faço uma ressalva importante aqui, que na primeira semana de junho, a gente vai ter a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E os temas debatidos no âmbito dessa conferência se virão de base para a elaboração da nova Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia para os próximos anos. Então, reforço o convite, mais uma vez, para a participação de todos, governo, sociedade civil, parlamento, para que participem da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, para que a gente coloque ali os temas importantes que precisam estar abordados dentro da Estratégia Nacional. Porque todo o financiamento de Ciência e Tecnologia, ele vai se basear na Estratégia Nacional. Então, se a gente conseguir ter um... durante a conferência, trazer temas prioritários para financiamento, seria importante. Lembrando que o MCTI, ele fomenta toda a Ciência e Tecnologia. A gente está falando de foguete e a vacina. Então, seria importante que temas específicos, como, por exemplo, tuberculose, sejam mencionados na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia para que a gente consiga recursos no âmbito do Ministério para financiamento de inovações e de pesquisa nesse tema. Aqui, só a título de ilustração, é o plano setorial de saúde, que foi encerrado ano passado. Ele vai ser atualizado a partir da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente tinha seis grandes áreas temáticas, ensaios pré-clínicos, prevenção, controle de doenças reemergentes e emergentes, doenças crônicas, áreas de fronteiras do conhecimento, insumos para a saúde e pesquisa clínica. Então, a partir do que for debatido na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente vai promover a atualização desse capítulo do setorial de saúde para que a gente consiga direcionar o financiamento do MCTI. E aqui, como políticas públicas, mais especificamente com relação à tuberculose, o MCTI participa do Ciedes e a nossa proposta, ainda esse ano, é lançar um grande edital de financiamento nas áreas apontadas como prioritárias pelo Ciedes. A gente já fez esse delineamento inicial dessa chamada pública. O segundo passo agora é compartilhar com o Ciedes, para que tenha contribuição do Ciedes, inserção de temas ou alteração de algumas prioridades, e que a gente consiga, até o final do ano, lançar esse edital. E aí, como o Dráulio também comentou, fica aqui o convite para a comissão. Caso queira aportar recursos adicionais via emenda para essa chamada pública, é muito bem-vindo. Hoje, a gente tem trabalhado com o FNDCT, que está desconjigenciado. A gente tem uma boa retomada de recursos para financiamento de pesquisa no país, a partir do desconjimento do FNDCT. Mas é claro que é sempre importante a colaboração do Parlamento. E fica aqui o convite para o direcionamento de emendas para essa chamada pública. A última chamada pública lançada e que tem uma boa aderência com o tema com relação ao enfrentamento da tuberculose, foi uma chamada que o MCTI lançou em 2022, uma chamada para enfrentamento de resistência antimicrobiana, que é um problema importante para o enfrentamento da tuberculose. Foi um edital de 37 milhões, via FNDCT também, com diversas linhas temáticas, prevenção e infecção por micro-organismos resistentes, mecanismos que promovam o surgimento de resistência antimicrobiana, disseminação de resistência antimicrobiana em sistemas de produção agropastoriz, transmissão de resistência antimicrobiana em ambientes hospitalares, ensaios clínicos de novos medicamentos e redes de pesquisa para identificação e sequenciamento genético de resistência antimicrobiana. É um edital que está em andamento, os projetos estão em andamento e a gente tem vários resultados importantes já aparecendo e a minha ideia é até levar isso para o CEDES depois. A partir desse edital foram montadas várias redes em ambientes de pesquisa para monitoramento de resistência antimicrobiana. Eu acho que isso é um dado importante que pode ser levado para consideração e enfrentamento da tuberculose. Você tem todo o mapeamento da transmissão dos genes de resistência. aqui é só para ilustrar mais uma vez eu acho que para resumir qual seria o grande desafio do MCTI é claro que é importante fomentar a pesquisa básica mas a gente precisa começar a concentrar esforços na transição do desenvolvimento tecnológico como transformar esse conhecimento em produtos aqui é um exemplo de uma iniciativa que vem nesse sentido que é a rede proifa em que a gente vai fomentar o escalonamento a gente tem muito projeto bom que acaba parando dentro da vamos dizer assim da prateleira do pesquisador e a ideia dessa iniciativa e de outras é a gente vai fomentar o desenvolvimento tecnológico daquele produto o pesquisador ele gerou um bom conhecimento mas a gente precisa transformar aquilo no produto para isso a gente precisa escalonar seja para um teste diagnóstico seja para uma nova vacina seja para um novo medicamento a gente sofreu muito com isso além de outros problemas com relação a covid-19 a gente teve por exemplo financiou uma série de iniciativas para o desenvolvimento de vacinas nacionais contra a covid-19 só que os projetos acabaram morrendo na fase do escalonamento porque a gente não tinha essa infraestrutura pronta no país para fazer esse serviço aqui e as e as e as outros países que oferecem esse tipo de serviço estavam sobrecarregados por conta da pandemia então a gente tem trabalhado nesse sentido no MCTI de criar essa infraestrutura para que a gente tenha autonomia para a produção escalonamento de insumos farmacêuticos ativos insumos para diagnóstico e a gente consiga superar essa barreira e transformar todo o conhecimento em produto e aqui eu trouxe um resumo de dois editais lançados esse ano pela FINEP no âmbito da FINEP mais inovação o primeiro foi direcionado para empresas um no valor de 250 milhões com quatro grandes linhas temáticas a primeira para insumos farmacêuticos ativos a segunda para produtos biológicos com alto impacto com SUS pesquisa clínica e produtos prioritários definidos pelas PDPs e pelo programa de desenvolvimento de inovação local do Ministério da Saúde aqui mais uma vez é um exercício uma nova ferramenta de tentar aproximar setor produtivo e setor acadêmico a gente tem fomentado editais semelhantes com recursos para 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 ICTs e para empresas para que dessa maneira a gente consiga aproximar esses dois mundos a gente consiga desenvolver novos produtos a partir de tecnologias nacionais nesse sentido também foi lançado o mesmo edital com a mesma temática para financiamento de ICTs no valor de 250 milhões e aí nesse caso com três grandes linhas temáticas primeira de IFAS insumos farmacêuticos ativos segundo de terapias avançadas e o terceiro de pesquisas e desenvolvimento de produtos com alto impacto para o SUS era isso e mais uma vez fico à disposição do parlamento para execução de orçamento que entenda ser importante no âmbito da ciência e tecnologia no âmbito do CIEDES a gente tem articulado essa cooperação e espero aí que o MCTI possa contribuir para enfrentar muito esse problema obrigado obrigado doutor Thiago de Mello essa questão de orçamento para pesquisa é fundamental num país que pensa em desenvolver não existe quando a gente não coloca isso como prioridade a gente não consegue executar isso custa isso custa dinheiro a gente está falando realmente disso então esses editais são fundamentais e naquilo que julgar importante esse ano líder brito além da comissão de saúde eu vou estar na comissão de ciência e tecnologia então tem em mim um aliado nessa área e um entusiasta nessa área também dando continuidade passo a palavra por até 15 minutos a senhora Marcia Pádua Viana coordenadora do departamento de proteção social especial da secretaria nacional de assistência social do ministério do desenvolvimento e assistência social família e combate à fome bom dia a todos e todas aqui presentes gostaria de agradecer pelo convite em nome do ministro Wellington do secretário André Quintão é uma honra e uma grande responsabilidade estar aqui hoje participar do Ciedes enquanto política pública de assistência social nosso ministério tem um nome muito grande porque tem muitas ações e ações bastante estratégicas para esse público da tuberculose então várias das demandas para esse público para enfrentamento dos custos catastróficos e outras demandas dessa população elas têm teriam possibilidade de enfrentamento via as políticas executadas no âmbito do ministério então nós temos a área de segurança alimentar e nutricional que tem uma série de iniciativas temos a SENARC que é quem gere o programa Bolsa Família a SECAD que trata do cadastro único e a Secretaria Nacional de Assistência Social que vai ser o meu foco aqui para dialogar hoje com vocês cadê o Bom eu comecei a falar e não me aprecio só antes da senhora dar continuidade só avisar para todo mundo que essa audiência ela está sendo transmitida no Youtube aqueles que quiserem acessar o canal fiquem à vontade agora vamos a doutora Márcia dar continuidade na sua exposição tá bom obrigada bom então só falar para vocês é simples porque vocês são atuantes na temática que tem sociedade civil que tem um papel bastante importante na defesa dos direitos dessa população mas a gente sempre reforça a questão de ser uma doença relacionada à pobreza e ela perpetua a pobreza ela causa exclusão social pela questão do estigma e do preconceito e é comprovado que as pessoas que conseguem acessar serviços programas benefícios elas têm uma possibilidade melhor de enfrentamento da doença reduz óbitos e o abandono do tratamento então vou até falar bem brevemente sobre isso aqui mas a política de assistência social é uma das políticas que tem uma forte atuação por exemplo com a população em situação de rua é um público bastante atendido por essa política eles acessam os serviços de assistência social os benefícios e é uma população estratégica quando a gente sabe que eles são afetados 56 vezes mais que a população em geral então atuar com os determinantes sociais incluindo várias políticas públicas é um desafio enorme que eu parabenizo o Ministério da Saúde pela criação do Ciedes por ter de fato se comprometido a criar uma política intersetorial porque é muito importante que isso aconteça que as políticas estejam todas comprometidas mas é muito difícil no Brasil felizmente nós temos sistemas públicos sistemas grandes robustos mas fazer com que haja uma sinergia e uma atuação integrada então a gente já atende por exemplo como eu estava dizendo a população em situação de rua no âmbito do sistema único de assistência social mas muitas vezes essa população está dentro das unidades e os nossos profissionais da assistência ainda não conseguem reconhecer alguns sinais e sintomas que poderiam facilitar e até abreviar esse percurso dessa pessoa que está em situação de rua estou usando esse como um exemplo que é um público muito atendido mas também poderia ser para a população para os egressos do sistema prisional a população indígena que também é atendida pelos nossos serviços as pessoas vivendo com HIV que são públicos mais afetados mas toda a população então seria fundamental que a gente conseguisse de fato e esse é o nosso esforço enquanto ministério de que essas ações e esse público que já está sendo atendido que possa ter esse olhar mais diferenciado para facilitar e encurtar esses percursos para que eles acessem os direitos então as frentes estratégicas que nós estamos construindo justamente esse esforço nesse cuidado integrado entre assistência social e saúde articulando as unidades do SUS e do SUS esse é um desafio muitas vezes quando eu participo dessas ações eu escuto mas a assistência social ainda não compreendeu o seu papel de fato a gente precisa que a assistência social possa compreender que a tuberculose não é simplesmente uma doença que vai ser tratada no âmbito da saúde é preciso esse esforço coordenado para que os resultados sejam aprimorados então nesse esforço acho que o Ciedes vem contribuindo a assistência social ela já atua com famílias em diversos contextos de vulnerabilidade pobreza violações de direitos pessoas que vivenciam violências e outras exclusões já são públicos da assistência social nos diversos contextos ela oferta diversos programas serviços depois eu vou falar um pouco brevemente também e o primordial acesso também ao cadastro único e aos programas de transferência de renda então hoje nós temos um grande desafio e eu gostaria de me dirigir aqui a esta casa porque a política de assistência social ela se estruturou num sistema único de assistência social mas infelizmente nós não temos recursos vinculados constitucionalmente em 2022 vivemos uma ameaça de manter esse sistema tão importante que atende a população mais pobre desse país com as portas abertas nós tivemos uma questão orçamentária tão grave que a gente não conseguiria manter o suporte é um sistema federativo que tem responsabilidade da união dos estados e dos municípios e a união estava com um orçamento de 5% do orçamento historicamente previsto para manter então a gente teria fechado esse sistema então a gente não pode conviver com essa fragilidade num sistema que é tão importante que compõe a seguridade social brasileira então venham aqui doutor deputados aqui presentes reforçar a importância da PEC 383 que destina recursos constitucionalmente para esse sistema e além disso também a importância de vocês destinarem emendas parlamentares para equipagem dessas unidades CRAS CREAS Centro POP e para capacitação desses trabalhadores então a gente tem um fundo nacional que repassa de forma regular e automática recursos aos estados e municípios e facilita bastante esse trâmite essa indicação de emendas então já fica mais fácil de garantir uma execução orçamentária então queria reforçar isso o SUAS ele precisa atuar com essa população ele atua com essa população mas ele precisa ser potencializado para que ele consiga responder de forma qualificada porque são situações tão diversas então a gente atende desde situação de violência até essas situações de privação de não acesso a políticas públicas porque é essa população que é invisibilizada ela não consegue acessar os direitos ela não tem acesso a informação porque ela não sabe que é um direito dela então numa unidade dessa onde ela pudesse receber orientação lá no CRAS de que ela tem direito ao tratamento o tratamento é gratuito seria uma forma de acessar uma população que historicamente não acessa ou acessa pouco políticas públicas aqui é só para vocês verem o tamanho da nossa rede eu não vou falar esses números e aqui a importância do cadastro único hoje nós temos um cadastro único que tem mais de 41 milhões de famílias cadastradas então isso mostra primeiro a nossa pobreza então a gente ainda tem um país extremamente desigual então uma população enorme acessando esse cadastro que é bom porque possibilita acesso a outras políticas públicas não só a transferência de renda o cadastro único prioriza acesso a várias outras políticas o programa Bolsa Família a gente também tem um valor um quantitativo considerável de pessoas que estão acessando esse benefício aqui queria também o BPC que é o Benefício de Prestação Continuada ai gente eu peço desculpas eu não sei se tem alguém aqui com ou que está nos acompanhando que tem deficiência visual eu não estou falando os números porque eu estou pressupondo que vocês estão vendo me perdoem não fui acessível agora então a gente tem mais de 54 milhões de pessoas acessando o programa Bolsa Família de pessoas acessando o Bolsa Família e o BPC que é o Benefício de Prestação Continuada que ele é destinado a pessoas com deficiência e pessoas idosas com mais de 65 anos com renda per capita de um quarto de salário mínimo então a gente tem mais de 5 milhões quase 6 milhões de pessoas acessando esse benefício ele é um salário mínimo então ele tem um valor mais elevado que o próprio Bolsa Família e ele garante uma substituição de renda para pessoas que estão que não acessam a política de previdência social então a gente tem também um crescimento desse número em maio de 2023 a gente tinha 5 milhões e 200 pessoas que acessavam então tem havido um crescimento que mostra também uma possível ampliação da pobreza então isso também é para a gente refletir é importante que as pessoas consigam acessar mas por outro lado também mostra um aumento da pobreza então teve esse crescimento significativo e o que eu queria ressaltar é da importância de somado a esses benefícios a gente poder ter os serviços sócio-assistenciais prestados pelas unidades CRAS, CREA, Centro Pop porque acessar um benefício é fundamental para garantir alimentação para garantir inclusive a continuidade do tratamento mas ele é insuficiente é fundamental que se articule o acesso a um benefício a uma transferência de renda o benefício eventual que seja ao acompanhamento sócio-assistencial realizado pelas equipes técnicas para garantir segurança de acolhida de apoio de convivência familiar e comunitária desenvolvimento da autonomia para enfrentar esses estigmas e preconceitos também nós temos uma desde 2014 nós temos uma aproximação com o Ministério da Saúde na discussão da tuberculose conseguimos ter uma uma instrução operacional que direciona e propõe uma articulação em nível local nos municípios temos um acordo de cooperação técnica assinado em 2021 e um curso de 60 horas dirigido para esses profissionais temos um guia orientador sobre a tuberculose também de 2022 e as diretrizes nacionais de articulação entre o SUS e SUAS estão em finalização a gente já está discutindo há um tempo já passou por consulta pública mas temos muitos desafios ainda para que a rede de fato compreenda seu papel para que de fato tenha essa articulação com as políticas de saúde é comum escutar também das nossas redes a dificuldade de encaminhamento em alguns casos então a gente precisa mesmo aprimorar fluxos protocolos e é nesse esforço que nós compreendemos que vai ser possível eliminar esse problema de saúde pública e de outros no âmbito do SIETS mas a tuberculose aqui é o foco pela articulação entre esses sistemas públicos que é algo tão caro para o nosso país a gente ter isso mas que precisam ser potencializados também obrigada pessoal pela oportunidade de trazer aqui o ministério obrigado doutora Márcia eu acho que essa fica muito evidente quando a gente vai discutindo essas questões que extrapolam apenas o aspecto da saúde e traz à tona a responsabilização assim como o nosso sistema único de saúde tem a sua característica tripartite com responsabilidades muito claras do que é atribuição municipal estadual ou federal o SUAS que olhou para o SUS para se desenvolver e segue aperfeiçoando ele também tem essas atribuições claro que a macro política ela é federal mas é importante que estados e municípios se enxerguem nesse processo e assumam a sua responsabilidade e a sua ação em tudo isso e quando fala em última instância o combate à fome isso é absolutamente necessário parece um pouco distante da gente mas quem viaja para o interior e às vezes até na capital a gente sabe que isso é uma necessidade básica mas existe e não tem como falar de combate à tuberculose em que tem um bacilo um agressor sem falar de comida a célula saudável ela precisa de proteína ela precisa de gordura os macróficos para se desenvolverem bem e combater o ente causador ele precisa de ter uma alimentação saudável então assim não é simplesmente um discurso bonito é algo que é absolutamente necessário e sem isso não acontece então é é algo que parece primário que parece muito básico e basal parece e é mas é absolutamente necessário então o engajamento do ministério a maturidade do SUAS é necessário nesse contexto para que possamos em 2030 erradicar a tuberculose e tantas outras doenças infecciosas dando continuidade mais uma vez muito obrigado doutora Márcia passo a palavra agora por até 15 minutos a senhora Ana Carolina Santana Moreira da promoção dos direitos das pessoas LGBT QIA PN mais do ministério dos direitos humanos e da cidadania a senhora está com a palavra muito obrigada bom dia a todas e todos agradeço muito pelo convite estou aqui representando a secretaria nacional das pessoas LGBTQIA+, em substituição da Diana que é a coordenadora de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, infelizmente ela não pôde vir mas estamos aqui em representação eu queria parabenizar a iniciativa da comissão externa de fazer esse momento de falas de discussão e também falar sobre a questão das pessoas LGBTQIA+, em específico a secretaria nacional é uma secretaria nova é a primeira vez no Brasil que tem uma secretaria nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, é uma iniciativa inovadora dentro inclusive do histórico de estruturas administrativas mundialmente e é importante a gente dizer que é uma secretaria que preza pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, entendendo enquanto direito humano muitas vezes as questões relacionadas à pauta LGBTQIA+, é levada para outros caminhos e aqui a gente faz essa ressalva sempre de que se trata de direitos humanos então são pessoas são seres humanos temos direitos e é necessário que sempre as pessoas LGBTQIA+, sejam relembradas sejam incluídas nas políticas historicamente nós temos a experiência de que as políticas nacionais municipais estaduais quando não se atentam para a inclusão explícita das pessoas LGBTQIA+, essas pessoas acabam não sendo contempladas não se sentem contempladas e também acabam não tendo acesso às políticas então é muito importante nessa na construção desse planejamento dessa política de erradicação da tuberculose e de outras doenças também a gente sempre relembrar a existência e a inclusão das pessoas LGBTQIA+, enquanto público a ser atendido por essas políticas dentro da saúde nós temos também historicamente o afastamento das pessoas LGBTQIA+, por não se sentirem acolhidas por não serem não receberem um tratamento ético muitas vezes quando buscam esses ambientes então por isso também é importante que a gente se atente à formação dos profissionais a formação é extremamente importante para que o Estado brasileiro consiga fazer um atendimento ético de qualidade com escuta e que possa realmente levar a garantia da saúde do direito à saúde para as pessoas LGBTQIA+, em especial na Amazônia que é esse projeto piloto que vai acontecer na Amazônia enfim nós temos ali mesmo dentro das pessoas do grupo de pessoas em vulnerabilidade social as pessoas LGBTQIA+, acabam ficando ainda à margem porque elas muitas vezes acabam sendo expulsas de casa expulsas da família muito cedo ficam sem rede de apoio então a vulnerabilidade é bem agravada por estar apenas ser apenas ser quem se é então é bem importante essa atenção para pessoas LGBTQIA+, indígenas ribeirinhas das águas das florestas das periferias e do campo em relação à situação de cárcere também a gente tem também historicamente a tuberculose muito incidente no ambiente carcerário e a gente percebe que quando tem pessoas LGBTQIA+, dentro das unidades prisionais elas acabam ficando por último na fila para ser atendidas então apenas por serem LGBTQIA+, então a gente percebe que mesmo dentro dos grupos vulneráveis as LGBTs acabam ficando ali por último ou às vezes até excluídas apenas por terem a identidade a expressão de gênero orientação sexual que tem então por isso é extremamente importante e é por isso que eu agradeço muito também pela participação da secretaria na construção dessa política e na construção dessa política por ser interministerial por ter outros ministérios por ter um esforço conjunto para poder erradicar essa doença e também outras doenças socialmente determinadas e falando nisso inclusive a questão do HIV AIDS a gente tem muita estigmatização do público LGBTQIA+, em relação ao HIV AIDS e é algo que também a gente tenta sempre combater a gente tem agora a PREP a PEP como mecanismos de tentativa de diminuição e até erradicação do HIV AIDS e aí é bem interessante que não se coloque apenas esse público como público de risco ou público prioritário porque a gente sabe que HIV AIDS pode ocorrer pode acontecer com qualquer pessoa enfim eu agradeço muito eu queria dizer que a secretaria tem uma atenção muito direcionada em todas as suas ações os seus projetos para pessoas LGBTQIA+, em vulnerabilidade social tivemos recentemente a publicação da estratégia de trabalho digno para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade com a ideia justamente de tentar fazer uma elevação escolar e também integração ao mundo de trabalho acreditando que a integração ao mundo do trabalho pode trazer mais direitos pode dar acesso a mais direitos e mais garantias fundamentais para a população LGBTQIA+, e também tivemos a estratégia de enfrentamento às violências contra as pessoas LGBTQIA+, que busca não só fortalecer os mecanismos de enfrentamento à violência como também fortalecer as casas de acolhimento as casas de acolhida para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade então quanto mais acesso as pessoas puderem ter aos direitos já garantidos nacionalmente a gente vê que a nossa missão está sendo cumprida então é isso gente eu agradeço muito e estou à disposição também para e coloco a secretaria também à disposição para qualquer dúvidas que se fizerem necessárias e parabenizo novamente pela iniciativa Muito obrigado Ana eu acho que os princípios do nosso sistema único de saúde quando falamos de universalidade de integralidade faz com que obrigatoriamente tenhamos que alcançar esse público as questões outras que a gente vê por aí não podem e não devem ser o centro da política pública de saúde que inclui esse público e como a senhora bem lembrou a HIV AIDS que antes tinha se delimitado um grupo não se fala mais em grupo de risco são situações de risco que quaisquer pessoas podem estarem incluídas nisso aí então os três princípios do nosso sistema único de saúde a universalidade integralidade e a equidade que é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade eles precisam alcançar a todos e certamente é um público que precisa ser alcançado não só por essa política mas todas as demais que nós temos no nosso sistema único de saúde que está em maturação e em desenvolvimento constante passo a palavra agora por até 15 minutos a senhora Daiane Andrade coordenadora geral substituta de estratégia de educação básica do ministério da educação bom dia primeiramente eu quero agradecer o convite para que o ministério da educação estivesse aqui é uma grande oportunidade de a gente estar discutindo esse tema tão relevante eu trabalho na coordenação geral de estratégia da educação básica que faz parte da secretaria de educação básica e pensar sobre políticas voltadas para a saúde a gente precisa falar primeiro da dimensão da prevenção então faz parte dos documentos que orientam os conteúdos que são estudados em sala de aula a dimensão da promoção da saúde e da prevenção das doenças então a gente tem isso na legislação que está vigente nos documentos que orientam os currículos nos estados e nos municípios então toda a política curricular da educação básica ela pensa como um eixo transversal como um tema transversal à promoção da saúde somado a isso a gente tem um programa que ele é um programa já consolidado de parceria com o Ministério da Saúde que se chama Programa Saúde na Escola que ele começou como um projeto no início dos anos 2000 2005 2006 ele existe como um programa instituído formalmente desde 2007 e que aproveita os espaços os equipamentos educacionais para fazer a promoção da saúde então é uma ação que ela é intersetorial e ela é trabalhada conjuntamente com Ministério da Educação ao Ministério da Saúde e nos territórios com as secretarias de Educação e de Saúde conjuntamente então são pensadas a partir das necessidades dos territórios ações que são desenvolvidas nas escolas e que quando é necessário são encaminhadas para os serviços de saúde o programa ele funciona atualmente numa medida de adesão que ocorre a cada dois anos e a última adesão ocorreu no início de 2003 então ele está na adesão 2023 e 2024 que alcançou 99% dos municípios do Brasil então é necessário a gente ver o tamanho da dimensão que o programa PSE ele pode alcançar no Brasil inteiro é algo que é bastante já conhecido nos territórios nos estados dos municípios e ele tem uma série de eixos principais a serem trabalhados e dentre esses eixos é importante a gente pensar para a temática que a gente tem aqui que é da erradicação da tuberculose os eixos de promoção da saúde ambiental e erradicação de doenças negligenciadas entre outros eixos que ele também é trabalhado pensando na qualidade da educação das crianças então a partir desses eixos as escolas elas desenvolvem ações conjuntamente com os profissionais da educação os professores os outros profissionais e junto com as unidades básicas de saúde pensando nessa realidade dos territórios então eu penso que qualquer ação que a gente vai pensar que a gente vai ter para uma política específica de um erradicação de uma doença a gente tem que partir a partir desses equipamentos que já existem e que estão consolidados no território então agradeço a oportunidade de estar aqui e considero que é importante a gente pensar essa política considerando um programa que já existe e que tem sucesso nos territórios e que a gente pode pensar as especificidades da onde por exemplo há mais casos de tuberculose e que necessita de ações específicas para erradicar a doença acho que eu fui um pouco mais breve do que os 15 minutos mas agradeço a oportunidade fico à disposição muito obrigado senhora Daiane Andrade eu acho que qualquer política que ela quer ser estruturante necessariamente ela tem que passar pela educação eu não acredito em nada que não seja estruturante que não tenha um dos seus eixos pela educação eu vi isso dentro de casa desde até a infância eu sou filho de professora que está aposentada professora de ensino fundamental e e aquelas tudo que a criança tem a capacidade de visualizar e aprender quanto mais nova é mais ela desenvolve e para isso tem vários eixos e eu acho que a educação relacionada a essa temática e tantas outras da saúde se ela tiver o apoio o alicerce da educação nós temos chance de ter um Brasil infinitamente melhor do que a gente tem hoje do ponto de vista de política pública do contrário a gente tem grande chance de ter ações isoladas que não deixam legado ao longo do tempo obrigado mais uma vez e agora eu passo a palavra por até 15 minutos ao senhor Daniel Canavesi coordenador de acompanhamento da política de saúde indígena do ministério dos povos indígenas muito obrigado muito bom dia aos parlamentares aqui ao deputado Antônio Brito ao deputado Ismael Alexandrino pela oportunidade também para as colegas e para os colegas servidores para os colegas do movimento social que estão acompanhando aqui acho que é um momento bastante oportuno e eu em nome do ministério dos povos indígenas gostaria de agradecer a oportunidade de representar a ministra Sônia nessa atividade tão urgente e tão necessária para os povos indígenas hoje a gente está tendo a oportunidade de discutir sobre uma grava a tuberculose mas a nossa participação enquanto ministério dos povos indígenas no CEDES é bastante relevante e tem uma incumbência para quem está na ponta nos territórios indígenas urgente de uma dívida histórica que nós temos então para nós é uma oportunidade bastante grande contra o ministério recente de ocuparmos esse espaço aqui com os parlamentares para esses desafios eu esqueci do óculos do doutor Draurio e sem o óculos fica pior com o óculos eu acho mas eu queria nesse breve momento aqui eu fiz uma apresentação só para compartilhar algumas ideias com os colegas nesse exercício e também apresentar eu acho que a participação do ministério dos povos indígenas nesse espaço é também para apresentar o que nós fazemos internamente e apresentar esse espaço que é tão caro o ministério dos povos indígenas tem uma secretaria nacional de articulação e promoção dos direitos indígenas a SEARTE e dentro dessa secretaria nacional que é coordenada pela secretária Juna Chipaia existe um departamento de políticas indigenistas com a coordenação geral de promoção da cidadania que está sobre a coordenação do senhor André Baniwa e uma coordenação recente definida pelos povos indígenas que se chama coordenação de acompanhamento da política de saúde indígena eu já vou apresentar um pouquinho mais as incumbências dela mas acho que também é relevante porque o papel da execução da política de saúde é uma incumbência do ministério da saúde mas dentro do ministério da saúde do ministério dos povos indígenas nós fazemos uma articulação e acompanhamento que tem sido nesses últimos oito meses de espaço onde eu estou na pasta um exercício bastante potente de articulação não só com a secretaria de saúde indígena mas também com as demais secretarias do ministério da saúde eu acho que o ministério da saúde também tem compreendido isso o desafio da promoção da saúde para os povos indígenas ele extrapola uma secretaria ele é também um exercício das outras secretarias do ministério da saúde e nós o ministério dos povos indígenas temos disso ainda mais preciso é um exercício que extrapola o ministério da saúde e incorpora os outros ministérios portanto acho que ao final acompanhar as falas das demais colegas quando apresentam a perspectiva da assistência social da produção de ciência e tecnologia de educação tudo isso está interseccionado está relacionado com a superação dos problemas e os povos indígenas de saúde e os povos indígenas por conta disso rapidamente acho que eu vou passar aqui o colega no início o deputado Antônio Grito apresentava um pouco do contexto com relação a Amazonas quando a gente olha para o contexto populacional dos povos indígenas é interessante também observar um pouco onde a gente tem essa distribuição territorial isso para nós internamente também é relevante na discussão das urgências das políticas públicas e nesse breve apanhado dos próximos 15 minutos eu quero só apresentar os marcos normativos do MPI no tema da área da saúde porque acho que isso é oportuno mas também como nós temos atuado com a convocatória dos Ciedes acho que desde o ano passado doutor Adrauro em agosto nós fomos convidados para ser apresentados para o Ciedes e também para o exercício do Ciedes internamente ao Ministério dos Povos Indígenas acho que compartilhar essa reflexão que é feita para a eliminação da tuberculose é também necessário um exercício de pensarmos internamente nos ministérios como nós podemos contribuir para o enfrentamento dessa doença e aí eu queria apresentar algumas iniciativas que a gente tem feito internamente então do ponto de vista dos marcos normativos só para deixar isso mais preciso com o decreto de instituição do Ministério dos Povos Indígenas no espaço onde nós estamos na Secretaria Nacional de Articulação dos Direitos dos Povos Indígenas cabe a nós essa articulação e acompanhamento da política de saúde indígena que ela é reiterada pelo Ministério da Saúde a partir não só do Sistema Único de Saúde como o deputado apresentava a importância de a gente ter um sistema universal único pautado no princípio de equidade portanto ainda mais responsável pelas urgências dos povos indígenas mas também da lei Sérgio Arouca da 9836 de 99 que instituiu um subsistema de saúde indígena acho que isso também é uma competência importante do Ministério da Saúde porque tem atenção às particularidades que são colocadas nos territórios dentro do Siedes o Ministério dos Povos Indígenas tem feito o seu exercício a partir do que nós estabelecemos como a nossa ação perante o Estado que é de efetivar os direitos dos povos indígenas reflorestarmentes aldear o Estado para a promoção do bem viver uma contribuição também conceitual acho que o deputado apresentava isso ao longo dessa ao final acompanhar as outras falas é importante porque a gente vai reorganizando conceitos e acho que a contribuição do Ministério dos Povos Indígenas também é do ponto de vista da superação desse modelo biomédico que o doutor Drauri apontava da possibilidade de a gente incorporar outros conceitos a interculturalidade as cosmovisões que são presentes nos territórios a Dra. Carmen Pancararu do Ministério da Saúde da SESAI apresenta algo que acho que é bastante contundente quando ela menciona que em cada território indígena existe um subsistema de cuidados de saúde indígena articulado com SUS articulados com SUASE então acho que isso é bastante potente para nós percebemos que quando a gente observa o desafio da eliminação da tuberculose da reedicação da tuberculose e de outros agravos com os povos indígenas é importante a gente contextualizar o contexto cultural territorial que vivem de renda e de educação dentro da convocatória do CIEDES que tem sido um exercício muito importante do ponto de vista interministerial a gente internamente no Ministério dos Povos Indígenas se ocupou da organização desse painel situacional dos determinantes sociais dos povos indígenas onde a gente possa diante das nossas incumbências incorporar essa discussão tão cara da questão fundiária da questão climática dos territórios que já foram homologados daqueles que ainda estão em processo da situação que nós acompanhamos no cotidiano nosso de violência aos povos indígenas de invasão dos territórios porque não há como a gente imaginar que para o enfrentamento da tuberculose possa acontecer que a gente não ter esse site de territórios indígenas seguros com a presença do Estado com a presença de equipamentos de educação de saúde de saneamento da assistência social então a gente tem se ocupado de fazer uma sobreposição um pouco desses indicadores que são apresentados pelo Ministério da Saúde com esses diferentes contextos do exercício complexo de fato de erradicação desses agravos e também estabelecer parcerias seja com o Ministério da Saúde com outros organismos para que a gente possa fazer essa interação do enfrentamento da tuberculose com os outros agravos acho que foi citado também na importância de a gente não dissociar a tuberculose com outros agravos haja vista a perspectiva da HIV e AIDS estigma discriminação elas estão interlocutadas com essas doenças e sem dúvida nenhuma HIV e AIDS tuberculose também então a gente tem feito também parcerias nessa perspectiva no ano passado com o Ministério da Saúde só para apresentar um resultado e já me encaminhando para o final nós fizemos uma atividade que foi bastante potente para nós internamente no Ministério dos Povos Indígenas que foi uma interlocução com o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena que vieram durante essa programação organizada pelo Ministério da Saúde chamada HIV e Vida e pela UNIDES e outros organismos e a gente teve um processo de trabalho bastante intenso com o intuito de propor de colocar em movimento essa pergunta que está colocada ali como que a gente pode realizar um enfrentamento nós organismos do Estado um enfrentamento de epidemias liderado pelas comunidades indígenas ou seja como que a gente pode também fazer o exercício não só a partir do Estado mas a partir dos territórios com essas perspectivas culturais com essas cosmovisões com esses elementos conceituais reverberando no que a gente faz de fato de modo contundente já há bastante tempo no nosso exercício do modelo ocidental de saúde no modelo biomédico acho que esse para nós foi um exercício potente de observar lacunas e possibilidades epistemológicas e por final a gente tem também produzidos alguns estudos relacionando esses marcadores fundiários essas questões que eu comentava aqui esse foi um último exercício que nós fizemos internamente com essa questão espacial que tem identificado para nós alguns territórios que são territórios de urgência eu sei que o Ministério da Saúde na perspectiva do CEDES também já tem identificado territórios de enfrentamento a gente está discutindo inclusive no início dessa reunião da comissão externa justamente um território prioritário e nós também temos feito esse exercício internamente e por final trouxe aqui no exercício do CEDES que tem nos inquietado dia a dia depois das reuniões quando saímos de lá com a incumbência de pensar internamente como que a gente faz o enfrentamento desses agravos alguns desafios que já foram comentados aqui acho que reiterar a questão da vulnerabilização esses corpos os territórios indígenas as pessoas indígenas elas estão com camadas de violências a partir da renda da localidade enfrentam marcadores com pessoas em situação de rua indígenas enfrentam esse trânsito entre a lacuna da assistência no SUS e no SUASE quando vão para as cidades quando vão se deslocar enfrentam a lacuna a colega aqui da assistência social apresentava um pouco disso quando precisam se deslocar durante horas durante dias para ir até uma agência para poder fazer o acesso ao benefício então a gente tem identificado a necessidade de ampliação do acesso à rede de assistência social de políticas públicas intersetoriais pautadas na autodeterminação e na interculturalidade do enfrentamento do estigma da discriminação e acho que um conceito que não foi mencionado aqui que para nós é bastante caro que é o enfrentamento ao racismo o Brasil também tem se empenhado no objetivo do desenvolvimento sustentável 18 para o enfrentamento do racismo e sem dúvida nenhuma enfrentar a tuberculose também é falar sobre a perspectiva do racismo da desinformação e das lacunas do SUS e do SUASE acho que são algumas dessas tem mais outras que a gente identificou internamente mas por final também não deixar de reiterar que a discussão do enfrentamento desses agravos também precisa de companheiros aqui como o Ministério do Meio Ambiente e dos parlamentares que possam estar cada vez mais atentos à questão das mudanças climáticas as mudanças climáticas precisam estar nas nossas pautas de discussões o enfrentamento à desinformação acho que ele é de uma maneira bastante contundente como o senhor comentava aqui a necessidade deputado Ismael da presença da comunicação comunicar enfrentar a desinformação achar canais potentes inovadores tem sido um exercício que nós também temos colocado em movimento e aí eu fecho também apresentando uma iniciativa que nós o Ministério dos Povos Indígenas apoiamos no ano passado que é uma iniciativa de formação online que é esse curso de saúde indígena apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul que discute a perspectiva de enfrentamento a doenças para duas etnias as principais etnias para a região sul mas também com uma iniciativa potente para que a gente possa fazer a difusão científica acho que o enfrentamento também passa por isso avançar a partir do modelo biomédico não é só incorporar outras perspectivas culturais mas também fazer o enfrentamento da desinformação mais uma vez eu queria colocar à disposição o Ministério dos Povos Indígenas não só com essa secretaria mas com outras secretarias bastante potentes como com a discussão da questão da mudança climática da questão da gestão territorial para esse exercício que eu acho que é tão profícuo para a gente deixar como legado nos próximos anos acho que no final das contas a gente está fazendo um exercício conjunto parlamento executivo judiciário para que a gente possa fazer de fato o enfrentamento desses agravos que na ponta resultam em situações de vida ou de morte com muita factibilidade no dia a dia nos indicadores que a gente tem aqui então eu queria mais uma vez agradecer e parabenizar pela oportunidade muito obrigado Daniel pela contribuição do nosso debate eu acho que repito essa questão da comunicação ela precisa ser inserida nesse contexto ela é o amálgama que vai fazer com que consigamos enfrentar a desinformação e ao mesmo tempo potencializar as nossas ações gerando esclarecimento convencimento e engajamento por isso eu reitero essa importância para que o governo federal nos ajude neste aspecto geralmente esse tipo de reunião de audiência a gente abre para os parlamentares mas eu gosto muito de ouvir a sociedade civil eu acho respeitoso sempre que vem pessoas aqui que não são parlamentares que estão interessadas no tema que eles possam também contribuir participando eu lembro de Rubem Alves Hermes ele dizia que muita gente sobretudo os políticos fazem muitos cursos de oratória e ele sentia muita falta dos cursos de escutatória eu gosto muito de ouvir eu acho que só somos capazes de desenvolver a partir do momento que escutamos e esse é o fórum adequado para ouvirmos as ideias relacionadas as pessoas que tem expertise no tema de forma que eu abro a palavra aqueles que gostarem quiserem fazer a inscrição por se manifestarem até 3 minutos eu peço apenas que digam antes de começar a falar qual o seu nome e qual o seu cargo se é algum cargo ou a sua profissão sua formação começando pelo nome que como é gravado e é transmitido possamos ter conhecimento de quem são vocês então a mesa está atenta também as inscrições eu acho que a senhora ali Márcia depois ele e depois a senhora são os três primeiros e eu vou manter essa dinâmica de três em três caso tenha mais alguém com a palavra obrigado deputado eu sou Márcia Leão eu faço parte da sociedade civil que acompanha o Ciedes também eu represento a parceria brasileira contra a tuberculose que é o Stop TV Brasil é muito bom a gente estar nessa audiência pública e eu agradeço o deputado ter nos passado a fala porque a gente realmente sentiu a falta de enquanto sociedade civil estarmos mais inserido nisso o que tem sido uma prática sempre inclusive do deputado Antônio Brito o deputado Ismael vai se lembrar porque ele esteve conosco inclusive na reunião do Stop TV aqui quando estavam os parlamentares do Mercosul mas eu acho que muitas coisas foram ditas hoje aí que são importantíssimas o deputado traz inclusive a questão da alimentação e sim eu acho que a gente não pode deixar de discutir segurança alimentar como um todo e não só na perspectiva do quanto falta de alimento para as pessoas mas qual a qualidade também desse alimento que está chegando e isso nos remete a outros processos que tem aqui nessa casa que já vem trabalhando com a questão sobre os ultraprocessados e tarifações e pensar formas disso virar uma isenção que possa auxiliar e chegar como um recurso de uma alimentação de melhor qualidade chegar na mesa de quem realmente precisa e a gente pode pensar isso junto com o Siedes eu acho que o Daniel também traz uns pontos bem importantes quando a gente fala da questão da população indígena e dos acessos e pensar numa saúde mais integral porque sim nós temos dificuldade em todos os locais a gente tem visto isso de forma muito reiterada e eu penso que quando o Draurio ele traz com muita propriedade o diretor quando diz que nenhuma ação por mais boa intenção que ela tem ela possa ser feita se ela não tiver financiamento a gente tem acostumado a dizer que o Siedes ele é intersetorial ele traz todo esse diálogo entre os diversos ministérios mas que as pontes entre esse legislativo esse poder e o executivo quem constrói é a sociedade civil afinal essa é a nossa casa a Câmara é para ser a casa do povo é para ser o representante do povo aqui e eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem acostumado vir e solicitar que os parlamentares tenham um olhar um pouco mais pensando na questão da sustentabilidade do Siedes com o financiamento o Draurio já falou da questão da emenda eu sei que a representante da assistência social também fala das dificuldades que se tem na assistência social mas nós precisamos pensar no Siedes como um todo numa perspectiva de quem pode pensar que a eliminação de qualquer uma das doenças ela vai se dar com estratégias que elas sejam mais permanentes e não somente com algumas estratégias que elas possam vir com medidas que elas sejam pariativas para o momento e isso eu acho que essa casa consegue construir conjuntamente quando pensar num formato de financiamento mais robusto para que as estratégias possam ser desenvolvidas de forma mais permanente no Siedes Acabou o meu tempo Obrigada Muito obrigado Márcia E quando a senhora diz de financiamento que seja um financiamento perene claro que as emendas são importantes mas elas são pontuais a gente não pode desenvolver programas que sejam perenes com soluços de orçamento a gente precisa de algo que tenha um fluxo contínuo que você pode ter previsibilidade justamente Sim Obrigado Passo a palavra ao senhor Nome e Carlos Olá Olá Bom dia a todos Eu sou Ricardo Arsêncio presidente da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose Quero parabenizar aqui o deputado Brito o nobre deputado Ismael pela importante iniciativa de trazer à tona esse momento de discussão sobre projetos e perspectivas para o enfrentamento da tuberculose no âmbito brasileiro O que eu vou trazer aqui nobre deputado é a questão do financiamento para pesquisa em tuberculose Nós precisamos de financiamento sustentável e permanente garantindo o desenvolvimento de sumos estratégicos que nos dê independência do mercado internacional Está faltando insumos faltou insumos e precisamos garantir a autonomia nacional para que a gente possa lograr êxito no diagnóstico e tratamento da tuberculose infecção tuberculose latente e tuberculose doença Também gostaríamos de recuperar aqui que nós temos iniciativas candidatas vacinas da tuberculose brasileira que está faltando financiamento que está faltando recurso Então eu gostaria assim importantes pesquisas estão sendo desenvolvidas no âmbito nacional mas sem valorização sem perspectiva de financiamento Então eu gostaria que enquanto presidente da Rede TB a gente pudesse trazer no conjunto de políticas a base de sustentação da ciência no âmbito da tuberculose Muito obrigado 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 doutor Ricardo Quando o senhor diz essa preocupação da independência do mercado internacional isso eu acho que se estende a vários aspectos do enfrentamento a outras patologias também na covid-19 a gente sofreu isso muito de forma muito contundente Hoje à noite na TV Câmara eu vou estar falando sobre isso fortalecimento do complexo industrial brasileiro eu não sei se ao vivo é gravado Fred é gravado e depois vai replicar mas eu vou estar tratando sobre isso que o senhor mencionou A senhora agora está com a palavra Bom dia a todas todos e todes eu sou Carla Almeida eu represento a articulação social de luta contra a tuberculose e na verdade inicialmente eu queria reiterar um ponto aqui que eu acho que é fundamental que é o quanto se é dizia agora o programa Brasil Saudável ele responde a uma demanda histórica dos movimentos sociais de luta contra a tuberculose e de luta contra o HIV e AIDS no Brasil que historicamente tem reivindicado uma resposta que seja intersetorial e que esteja ancorada na garantia dos direitos humanos então acho que é fundamental falar o quanto este programa ele reflete e é caro para a sociedade civil e aí nesse sentido assim eu vou recuperar um ponto que a Márcia tangenciou na fala dela que é um ponto inclusive de tensão deputado e que já gerou alguns desencontros em alguns momentos que é a garantia da participação efetiva da sociedade civil dentro do programa Brasil Saudável e do Siedes e aí essa insistência é porque nós acreditamos na potência do Siedes do programa Brasil Saudável e não estar hoje nessa mesa a sociedade civil ela é um indicativo bem importante então quando a gente insiste que a sociedade civil tem que estar contemplada e tem que participar ativamente e efetivamente na construção e nas deliberações do Siedes a gente fala disso porque reiteradamente quando se reúne para falar do Siedes a sociedade civil ainda que esteja no papel não está contemplada com fala nas mesas então é fundamental isso a segunda questão se refere a questão de financiamento eu também quero reiterar e reforçar porque é fundamental que a gente pense como que a gente tenha financiamentos específicos inclusive com garantia de repasse para estados e municípios porque o Siedes ele vai se efetivar é nos territórios e se a gente não tiver uma política de incentivo para que essas ações sejam implementadas nos territórios estados e municípios não vão conseguir efetivá-la de fato é preciso que a gente tenha em mente que a gente vive hoje estados um estado constante de urgências e emergências sanitárias e isso faz com que outras questões sejam colocadas como prioritárias dentro da agenda pública então se a gente quer que realmente a eliminação das doenças de determinação social estejam na agenda dos nossos gestores municipais e estaduais a gente tem que pensar como a gente articula isso do ponto de vista político programático mas essencialmente também financeiro obrigada obrigado Carla Almeida eu acho que essa participação ela é fundamental até porque no nosso sistema único de saúde agendas do conselho sejam os conselhos municipais o conselho estadual 50% de previsão da participação social então isso precisa ser garantido também e em relação a comissão fica acolhida essa sugestão em relação a participação da mesa eu vou repassá-la ao presidente coordenador dessa comissão mista líder Antônio Brito quando a senhora diz do financiamento específico acho também que é importante porque hoje nós temos um financiamento relacionado à pasta da saúde de 12% estadual e 15% municipal no entanto a gente está percebendo aqui pela diversidade da mesa e aqui não estão contempladas todas as áreas não existe financiamento específico das demais áreas então também fica esse alerta claro que sendo uma doença a perspectiva a se olhar é de pastas da saúde mas tendo em vista que a gente busca saúde e não simplesmente corremos atrás de doenças essa perspectiva precisa ser ampliada e a garantia de financiamento aquilo que não é destacado e eleito como prioridade nunca vai ser tratado como prioridade a grande verdade é essa e prioridade ela se manifesta com investimento público prioridade em nível de gestão a gente vê com investimento público que é destinado de recurso para essas questões é assim que a gente se efetiva a prioridade é verdade mais alguém do plenário que queira manifestar além da senhora tem mais alguém só para eu ficar à vontade a senhora está com a Oi, oi acho que dá para ouvir dá? Bom dia primeiro eu parabenizo a mesa eu sou Maria Eliei Silveira de Belém do Pará da cidade do estado da COP30 mulher afetada pela tuberculose três vezes vivendo com HIV AIDS há 22 anos membro da rede brasileira de comitês de tuberculose também do CIES mulher e idades a gente pensou muito nisso e pensou na questão de não romantizar o incentivo ao território para questões do financiamento do que parte a prevenção o que que a gente vê a gente fala muito de vulnerabilidade eu falo de exposição sou trabalhadora sexual também a gente vê tudo quanto junto a questão da exposição a gente fala de vulnerabilidade e um calhamaço de exposição que passa pelo contexto da habitação até alimentação e para isso hoje a gente vê quando a gente começou a acompanhar a questão da estrutura do CIES também concordo com a Márcia com a Carla Almeida a gente precisa mesmo não tanto dessa política detalhada mas dessas pessoas afetadas a gente precisa ouvir sim essa escuta ela é necessária de onde é que no meu local de fala uma mulher trabalhadora sexual afetada pela tuberculose que fala que contribui como é que a gente pode modificar um cenário que parece ser muito diferente a gente quando detalha em populações em segmentos a gente começa a ver certas particularidades e acho que muita burocracia dentro das coisas que podem ser contempladas e financiadas a gente vê dentro do bloco da sociedade civil o quanto que a gente pode ser uma mão construtiva e ao mesmo tempo a gente não tem um incentivo maior horas por muita documentação horas não sei nem nem bem falar mas o que o que emperra mesmo é a questão da documentação mas a sociedade civil ela precisa sim não ser ser convidada mas ser contemplada na fala na construção das linhas e não vou me alongar por causa do tempo obrigado muito obrigado senhora Maria eu acho que essa parte da burocracia e eu falo isso com propriedade porque eu fui gestor do executivo em dois estados e em momentos muito difíceis e eu não tinha doutor Drauri a menor pretensão política nunca tinha pensado nisso na vida foi durante a pandemia de tanto sofrer com a nossa legislação e com a burocracia eu falei onde que muda isso muda no parlamento então eu tenho a opção de ficar em casa reclamando ou sendo um gestor reclamando disso ou indo para o parlamento e sendo a gente dessa transformação foi por isso que no último dia eu saí pedi exoneração do cargo de secretário e me candidatei e hoje a gente está aqui discutindo buscando essas questões e um dos aspectos que a gente precisa encarar obviamente você não vai deixar o planejamento de lado ele é fundamental um plano de trabalho alguma coisa nesse sentido também não desrespeitaremos os princípios da administração pública os cinco principais princípios mas de alguma forma a gente precisa buscar essa desburocratização na saúde por exemplo existem seis grandes macroblocos de financiamento e muitas vezes você tem recursos em um e você não consegue transicionar para outro e aí alguns segmentos ficam descobertos então e é só ouvindo a sociedade Maria que a gente consegue perceber isso na prática porque às vezes repito nós ficamos dentro de uma bolha e não conseguimos alcançar a necessidade do outro o exercício da empatia ele é fundamental na política não só na hora de pedir o voto mas na hora de desenvolver políticas públicas e que os gestores possam executar essas políticas públicas exercendo a empatia e repito é impossível ter empatia se não tivermos na casa do povo a escutatória fazendo alusão mais uma vez ao finado e que eu gosto muito do Rubem Alves mais alguém quer fazer alguma manifestação alguma contribuição passo para as considerações finais agora o senhor Drauri por até três minutos bom obrigado deputado acho que eu serei mais breve eu queria apenas falar do potencial das várias ações que nós temos discutido aqui e outras que também convergem para a mesma finalidade então nós temos hoje pensando na proposta do deputado Antônio Brito nós temos hoje o grupo de trabalho da saúde na Amazônia na Amazônia não na Amazônia só que é o GT Asa que tem uma superposição muito grande com as doenças determinadas pela pobreza e a tuberculose especificamente nós temos tanto no Ministério da Ciência e Tecnologia quanto na nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia ações muito importantes no desenvolvimento de novas novas ferramentas quero citar aqui o Complexo Econômico do Estado da Saúde que vem trabalhando junto conosco na elaboração de uma pauta prioritária para que as doenças determinadas pela pobreza sejam contempladas dentro do Complexo Econômico na Ciência e Tecnologia no Ministério é importante que essa questão do desenvolvimento de inovações e aí eu gostaria de salientar a questão da vacina que o Brasil como o Ricardo chamou atenção precisa realmente de financiamento a gente tem o mundo inteiro investindo em vacinas do Hemisfério Norte e a gente viu durante a Covid a dificuldade de acesso dos países pobres quando mesmo existindo tecnologias não chegam até nós então é importante essa questão de soberania e falei aqui com o Tiago e queria falar para todos os colegas aqui também dos diferentes ministérios da sociedade civil que a partir do mês de abril nós vamos procurar todos os ministérios com o propósito de elaborar o plano operativo primeiro foi criado o comitê interministerial agora o programa Brasil é saudável e o próximo passo é justamente a elaboração de um plano operativo para que a gente saiba o que fazer onde quando com quem e aí cada ministério tem a sua contribuição e eu queria mais uma vez agradecer e elogiar a participação do parlamento dentro dessa iniciativa que não é só interministerial mas ela é intersetorial e é fundamental a participação do parlamento e da sociedade civil obrigado muito obrigado senhor Draulio passa a palavra agora por até três minutos ao senhor Tiago de Mello para as considerações finais obrigado deputado como acho que ficou bem claro para todo mundo e que pegando já o gancho da fala do Draulio que não é uma ação setorial é uma ação que envolve diferentes camadas da sociedade com relação especificamente a pauta de ciência e tecnologia como eu falei no começo da minha apresentação o FNDCT ele foi descontigenciado a partir do ano passado então posso dizer que o MCTI estava morimbundo durante um bom tempo então agora a gente está voltando a ter uma pauta mais assertiva de financiamento o último o edital que eu trouxe aqui é um exemplo disso foram 500 milhões aplicados para financiamento em áreas mais gerais da saúde e como também reforcei anteriormente a importância da participação na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia para que como o Ricardo trouxe a gente consiga ter um direcionamento de um edital mais específico ou uma ação mais específica nesse sentido a gente tem trabalhado junto com o CED justamente para buscar essa ação mais específica e quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico de inovação é uma corrida de bastão você tem que cada ministério tem que fazer a sua parte e a gente tem trabalhado muito próximo com o Ministério da Saúde justamente para conseguir fazer essa transição não adianta a gente fomentar a pesquisa se não vai atender uma demanda do Ministério da Saúde então a gente tem trabalhado muito próximo nesse sentido e espero aí que a gente consiga até o final do ano lançar mais editais mais específicos para essa área Obrigado Muito obrigado Sr. Thiago de Mello passo a palavra por até 3 minutos para a Sra. Márcia Padua para proferir suas considerações finais Bom a gente trouxe aqui vários desafios que estão colocados mas essa perspectiva também é que a gente consiga ir construindo juntos e superando porque já foi visto já foi até trazido na fala do próprio Dr. Draurio as possibilidades então às vezes nas políticas públicas a gente se depara com desafios e aqui a gente tem a oportunidade de inovar uma inovação que trata de uma articulação necessária de uma articulação interfederativa inclusive então acho que um desafio que está colocado para todos nós das políticas públicas é fazer com que o que está sendo desenhado aqui em âmbito federal possa realmente se enraizar e ser aprimorado na implementação pelos municípios pelos estados então quero colocar aqui as instâncias também assim como a saúde tem o conselho de saúde a gente também tem o conselho de assistência social que é um espaço de participação da sociedade civil a comissão intergestores tripartite para que eles também possam ser envolvidos nessas ações que a gente vai desenhar no plano operativo para que de fato isso possa lá nos municípios lá na vida do cidadão trazer um resultado verdadeiro um resultado efetivo então coloco a assistência social outras políticas do ministério precisam também ser mais envolvidas como eu coloquei aqui no começo não se trata de falar só de suas a gente precisa falar de outras políticas que estão ali então acredito que no plano operativo a gente vai ter essa oportunidade de envolver mais outras áreas para que de fato a gente consiga enfrentar esse problema tão grave e que é inconcebível pensar em uma doença que tem tratamento claro que sempre pode avançar e ter outras tecnologias mas que já tem um tratamento e quantas pessoas ainda morrem disso é inconcebível então que a gente possa comprometo aqui em nome do ministério em nome da secretaria a política de assistência nesse enfrentamento e agradeço a oportunidade muito obrigado senhora Marcia Pádua passo a palavra a senhora Ana Carolina Santana por até três minutos para as considerações finais eu gostaria novamente de agradecer pelo convite e reiterar a importância da inclusão expressa da população LGBTQIA+, nas políticas seja dentro do âmbito do SIED seja nas outras políticas a serem implementadas pelos outros ministérios enfim a gente tem uma participação social muito importante também no Conselho Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que é também muito importante para a gente poder ter uma política que realmente chegue a população da melhor forma possível então agradeço novamente e coloco a Secretaria novamente à disposição para contribuir com as futuras propostas do SIED mas também dos outros ministérios e sempre que for possível e necessário Muito obrigado senhora Ana Carolina passo a palavra a senhora Daiane Andrade por até três minutos para as considerações finais Bom, primeiro quero reiterar o agradecimento pelo espaço e colocar como última consideração a importância do espaço escolar como um ambiente de promoção da saúde até mesmo para tratar sobre o autocuidado desde a primeira infância até a juventude que começa com os estudantes e que acaba indo para toda a comunidade escolar para seus familiares também então é um espaço importante para debater isso com os estudantes e também de um trabalho que tem que ser conjunto entre os diversos ministérios a gente a gente já tem uma parceria muito grande com a saúde sobre essa dimensão e é necessário realmente ter um trabalho intersetorial interministerial para alcançar o objetivo obrigado muito obrigado junto ao comitê o governo tem trabalhado com comitês interministeriais nós temos um comitê interministerial que se chama comitê interministerial de proteção social aos povos indígenas dentro desse comitê a gente tem trabalhado na perspectiva dos próximos 60 dias com três grupos prioritários um com os povos indígenas na Calha do Juruá Guarani e Caioá e também indígenas em contexto urbano então acho que quando a gente iniciou aqui a discussão com o deputado Antônio Brito para áreas ou espaços ou cidades prioritários acho que esse é um comitê também que pode trazer suporte à produção dos estudos dos relatórios e também colocar em interlocução o que tem acontecido mais uma vez muito obrigado pela oportunidade deputado obrigado senhor Daniel obrigado a todos que compuseram essa mesa que contribuíram com o nosso debate tanto os que estão nos assistindo de forma presencial quanto virtualmente também me coloco à disposição de todos os senhores senhoras e senhoras seja na comissão de saúde na comissão de ciência e tecnologia na comissão do esporte que eu sou titular também ou na vida para a gente discutir sobre saúde e aquele que impacta positivamente a vida das pessoas nada mais havendo a tratar agradeço a presença de vossas senhorias convoco reunião extraordinária virtual em dia e horário a serem posteriormente informados pela secretaria desta comissão Deus abençoe cada um de vocês muito obrigado agradeço e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma